Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma menina Nossa, tá frio aqui Ai que susto Oi menininha Quem é você? Não precisa ter medo de mim O meu nome é Gelo E o seu? O meu nome é Angela Você tá perdida Angela? Mais ou menos Tô procurando meu pai, a minha amiga Tati Por acaso você conhece algum dos dois? Não conheço Você... Você tá sozinha né? É Bom, então eu vou indo Que aqui tá muito frio Ah, tá sentindo frio? Pois vai sentir ainda mais Por que você tá falando isso? Porque eu vou te congelar Não, socorro! Andinha 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 sou eu, a Tati Estive pausando Certeza que foi aqui por perto Por perto daquele coqueiro alto Nossa O que é que aconteceu com você? Você deve ser a Tati Eu mesma Como é que você sabe meu nome? Sua amiguinha me falou que tava te procurando Pena que não deu tempo pra te encontrar Por que ela tá congelada? Que frio é esse que tá fazendo aqui? Eu sou o dono do gelo e do frio Como assim? Fui eu que a congelei Eu vou congelar você também Assim, uma faz companhia pra outra Que isso? Tá pensando que eu sou bom Bebe colé de banana? É Manda logo, descongela minha amiga Sou mutante de vinho Então, eu te dei o retefoto Isso é que nós vamos ver Já vi que você é poderosa Mas não vai resistir a minha carga total Eu falo que você também é poderosa Você não vai resistir Eu sou o homem gelo Vai virar homem líquido Ai, ainda gosta de fazer piadinha, é? Você é muito abusada pra sua idade, sua pestinha Por que que você quer congelar todo mundo? Isso não é certo, sabia? A gente ia fazer suas boas ações Ajudar os próximos Fazer somente o bem Seu discurso vai derreter meu coração Você nunca vai conseguir me congelar, Denise! Pronto Agora virou uma bonequinha de neve Pronto